Olá pessoal, sou o Gustavo, engenheiro ambiental da GamaGel, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o NDWI, que é um índice que ele te dá ali valores para análise de áreas úmidas e áreas inundadas. Então, vamos para o vídeo. O NWI é um índice semelhante ao já famoso NDWI. O NDWI você analisa a quantidade de biomassa vegetal na região por meio de um valor que vai variar de menos de 1 a 1, usando as bandas dos satélites. No caso do NDWI, você faz uma correlação entre o infravermelho próximo e a banda vermelha. O NDWI é diferente. Você vai ter ali uma análise. Ele é bem semelhante à conta com o NDWI, porém você vai fazer análise da quantidade de água e de umidade que você tem em uma região. Então, para isso, você vai usar a banda do espectro verde e do infravermelho próximo. A equação que você usa para o NDWI é igualzinha à equação do NDWI, onde você tem aqui, no caso do NDWI, você iria usar a banda do vermelho, aqui você substitui pela banda verde. Então, o NDWI você tem, que é a banda verde menos o infravermelho próximo, dividido pelo verde mais o infravermelho próximo. No caso aqui do nosso exemplo, nós vamos usar os dados do LAN de SAT 8, que aí você tem a banda 3, como a verde, e a banda 5, como o infravermelho próximo. No caso do LAN de SAT 2, a banda 2 é o verde e a banda 4 é o infravermelho próximo. E no caso do Sentinel 2, que é um satélite que a gente usa bastante, inclusive aqui nos meus vídeos, você tem a banda 3 e a banda 8. A banda 3 é a verde, a 8 é o infravermelho próximo. E como que nós fazemos aqui a interpretação dos dados? Então, nós temos como interpretação aqui o quê? Se o valor é negativo, a área de menos 1 a menos 0,3, a área é totalmente seca, sem água. Então, ela não tem ali nenhum dado, nenhuma umidade, mais seco possível. De menos 3 a 0, nós temos ali uma área que tem uma certa seca, uma superfície ali que tem uma umidade de planta, alguma coisa ali, mas nada muito relevante, não seria uma área encharcada. De 0 a 0,2, nós temos os dados de... São áreas inundadas, ou uma umidade maior, uma saturação maior de água. E de 0,2 a 1, nós temos aqui superfícies de água, então massas de água, rios e tudo mais. A detecção dessa umidade, ela vai variar de acordo com o pixel da imagem. Então, como a gente vai mostrar aqui no exemplo, a imagem do Landsat 8, o pixel tem 30 metros de resolução. Então, você vai ter esse valor aí de precisão para análise da superfície da água. Se você usar uma imagem, por exemplo, do Sentinel-2, que tem uma qualidade muito maior, tem 10 metros de resolução no pixel, pode ser que o resultado seja diferente e esse resultado vai ser mais refinado. Tá certo? Então, por isso que eu falo, geralmente é melhor você usar uma imagem com uma qualidade maior do pixel, porém, tudo varia também da disponibilidade dessa imagem, do tempo que você está trabalhando e tudo mais. Então, aqui no caso, a gente vai usar o Landsat 8, é uma ótima imagem. A gente já teve pessoas que já perguntaram para mim, em outros vídeos, se fizer ali o pan-sharpening, que vai dar a imagem do Landsat, aumentando ali a resolução para 15 metros, se isso melhoraria o refino do pixel? Eu digo que não, porque o pixel mesmo, o valor do pixel, ele é de 30 metros. Então, quando você faz o pan-sharpening, na verdade, você dá um contraste maior em alguns dados que você tem ali daquela imagem pan. Mas não significa que você refinou, que você fez ali uma interpolação matemática que melhoraria a resolução e as informações que você tem lá. Então, é melhor para você visualizar os detalhes, porém, os dados são os mesmos. Então, agora vamos lá para o QGIS. Eu baixei ali as duas bandas que eu vou precisar do Landsat 8, usei o Earth Explorer. Vocês têm vídeo aí no canal ensinando como usar o Earth Explorer da USGS. E agora vamos mostrar para vocês como fazer esse estudo aí, elaborar e avaliar os dados do NDW no QGIS. Com o QGIS aberto, então, nós temos aqui uma região do Mato Grosso do Sul, próxima a Corumbá. E nós temos, por que eu esqueci a área? Uma, porque eu estou fazendo um trabalho aqui nessa região, e outra, porque aqui nós temos diversas influências aí do Pantanal. Então, a gente tem regiões onde tem muita água, tem muita inundação, e tem essa variação, tem esse contraste em áreas secas com áreas úmidas, e uma variação sazonal ali muito grande. Então, nós temos, olhando aqui pelo Google Earth, nós temos algumas lagoas, algumas áreas inundadas, temos alguns rios também aqui, inclusive é o Rio Paraguai, algumas áreas de escarpa, algumas áreas úmidas, aqui aparentemente são áreas úmidas, como vocês podem ver. Então, vamos ver como a análise do NDWI vai atender ou não aqui a nossa área. Importante, quando você for usar a imagem, use com a menor quantidade de nuvens possível. Então, aqui nessa região nós temos umas épocas que tem muita nuvem, não dá para ser usado, a nuvem vai trazer alguns dados errôneos. Então, o mínimo de nuvem possível. E agora vamos fazer a conta aqui, como a gente trabalharia. Então, nós temos o dado da banda 3, que é a banda verde do Landsat. Então, pode ver, inclusive na banda verde você tem bastante informação sobre aqui hidrografia. A gente tem a hidrografia, mesmo da banda 3, sendo a verde, ela está bem forte. Em alguns casos também que a gente tem que prestar atenção, se o rio estiver muito atrofizado, ou se o rio estiver com muita matéria, carga, sedimentos, de terra e tudo mais, pode ser que o NDWI não funcione 100%. Então, isso também, a geração desse índice, ele não vai tirar totalmente a necessidade de ter um bom técnico para avaliar o dado que está obtido. Então, nós temos aqui os dados do verde, e agora vamos abrir do infravermelho próximo. Pode ver que mudou muito pouco, mas vamos dar uma olhada aqui nessa lagoa. Pode ver aqui, a gente tem uma mancha, pode ser ali algum tipo de solo, algum tipo de vegetação que está aqui refletindo a radiação, mas no caso aqui do infravermelho, a gente não enxerga nada. Ou seja, aqui é uma área de água mesmo. A água tem como característica a baixa reflexão da banda do infravermelho próximo. Então, é por isso que a gente usa muito ela para fazer análise de água. Então, ela absorve muito. Então, por isso que ela está sempre muito escura aqui nos dados da nossa imagem de satélite. Para gerarmos NDWI, nós vamos usar a calculadora raster. Para abrir a calculadora raster, para quem não conhece a calculadora raster, ela é como se fosse uma calculadora mesmo, essas de mão, onde você faz contas e operações matemáticas usando os dados do pixel do raster. Como a gente sabe, o pixel do raster tem um valor numérico. Cada pixel possui um valor. E aí, ele é numérico e você pode fazer a conta que você quiser. Você pode fazer a interação entre várias bandas, médias e tudo mais dentro da calculadora raster. Tem muita metodologia na internet, você tem muita possibilidade, geração de mapas temáticos. A gente usa muito a calculadora raster. Mais para frente, se vocês quiserem vídeos sobre calculadora raster, eu deixo aqui, eu começo a produzir essas informações. Eu trabalho muito tempo com calculadora raster, faço mapas de fragilidade ambiental, de potencial de erosão e tudo mais, usando calculadora raster. Então, a gente vai em raster, calculadora raster. Já é o primeiro. Aqui a calculadora, você tem, é basicamente mesmo uma calculadora, tá? Você tem as bandas que você vai usar, os operadores, e aqui você seleciona a camada de saída e o SRC de saída. O SRC eu não alterei, eu mantive aqui o 21 norte, que eu baixei direto da USGS, se não, não fiz nenhuma conversão e nem nada, porque eu acho que eu não precisaria, que eu acho que não precisa, no caso aqui do exemplo nosso, a gente não precisa fazer. E vamos salvar aqui uma camada de saída. Salvei aqui a camada de saída, tá? Que é normal, você abre um browser, né? E salva. Então, coloquei como área de trabalho, NDWE. E aqui que é a parte importante, onde nós vamos fazer as operações que nós precisamos fazer para gerar o NDWE. Primeiro, eu coloco um parênteses. Por quê? O parênteses, ele vai indicar para o computador quais são as contas que ele vai fazer primeiro. Então, por exemplo, na lógica computacional, você tem que, de prioridade, de conta, sempre a divisão e a multiplicação. Então, para a calculadora do computador, ele vai começar a fazer as contas de divisão ou de multiplicação e depois a de subtração e soma. Então, se eu deixasse sem o parênteses, essa conta, ele seria feito primeiro uma divisão de duas bandas e depois faria as somas e tudo mais. Então, daria um valor totalmente errado. Isso aí tem bastante pegadinha no YouTube, no Instagram, né? Ah, qual que é o valor certo, né? A gente, quando aprende na escola, é seguir a ordem dos fatores, né? É seguir a ordem ali das operações da esquerda para a direita. O computador, ele não entende isso. Ele entende que primeiro é divisão ou multiplicação e depois ele vai fazer ali a a soma e a subtração. Então, voltando aqui, vamos seguir lá a equação que a gente tinha ali no site. Então, nós temos a banda verde, dá dois cliques nela e ela já aparece aqui. Menos, você pode ou colocar aqui ou do seu teclado, tá? A banda 5, fecha parênteses. Dividido, abre parênteses novamente, a banda 3 mais a banda 5, que é o infravermelho próximo. E aí eu fecho o meu parênteses. Então, vocês podem ver, a gente fez ali a mesma equação que nós vimos lá no site, parecida com o NDVI. Então, nós temos a banda 3 menos a banda 5 dividido pelo banda 3 mais banda 5, tá certo? E aí a gente põe para rodar. Às vezes demora, às vezes é mais rápido, depende do seu computador. Mas aqui a gente já conseguiu os dados muito rapidamente. Então, nós tivemos aqui os dados variando de menos 0,49 até 0,08. Então, nós temos aqui uma região de área úmida para o Pantanal. Vamos fazer aqui a alteração da simbologia. Simples, falsa cor. até 0,1. Classifico aqui para mudar os valores. Então, o que está acima de 0,1 até 0,1 ele é úmido. Só que vou fazer de outra forma para ficar melhor para visualizar. eu quero separar o que está acima de 0. e 0,1 Então nós tivemos aqui, ó, a região mais úmida, ela teve um NDVI acima de 1. E aqui a gente teve os dados gerados. Então, ó, na banda 1 ficou muito próximo de zero, mas mesmo assim aqui a gente tem uma baita umidade. E aqui também a gente tem outra área de umidade que deu acima de 0,08. Uma coisa que eu percebo desses índices, a gente tem que tomar muito cuidado com esses valores que eles dão como padrão. Igual o NDVI também, você tem os valores padrões da planta estar saudável. Eu tenho visto também que o NDVI a gente tem alguns dados que, assim, eles não representam muito. Então o que eles estavam falando de 0 a 0,2 é a área úmida, né? E aí a área inundada é 0,2 até 1. Mas se a gente for pegar aqui, nós temos, ó, nosso máximo e mínimo, na verdade, ele tá variando ali de 0 a, né, o máximo ele vai tá de 0 a 0,1. Tá muito perto de 1. Porém, porém, a gente sabe que aqui tem bastante água, ó. Aqui tem água. Então, nós temos que trabalhar com muita atenção com esses índices e com esses valores de referência. O índice funciona? Funciona. Ele me deu aqui as áreas úmidas? Me deu as áreas úmidas. Pode ser que se eu fizesse esse trabalho só considerando, é, aqui, o infravermelho ali funcionaria melhor? Poderia funcionar até melhor, tá? Porque o infravermelho, ele corta toda essa influência que a gente teria de qualquer coisa na água, né? Como a reflexão é muito baixa, praticamente zero, você tem um contraste muito maior. Usando o infravermelho. Então, a gente tem esse índice, o NDWI, é o índice que, às vezes, eu uso, né, eu tô fazendo alguns testes com ele. Então, eu quis trazer também pra vocês conhecerem esse índice e também pra ficar esperto com os resultados que ele pode trazer. Né, que nem a gente tem aqui um resultado próximo a zero, ó, deu negativo aqui, mas é água, né? Zero, ó, menos 0,3. Aqui são regiões como água. Então, é interessante a gente fazer, em vez de usar dados, padrões, valores de referência padrão, até usar os seus próprios dados ali, até fazer, ó, até você ter, fazer pra cada análise que você tiver, você usar um padrão próprio. Tá certo? Então, isso aqui é muito importante no geoprocessamento. É por isso que eu falo. A gente tem diversos, diversos índices. A gente tem informações, gera muita, muita informação. Mas só que é o que acontece. Você tem que ter um bom técnico por trás. Você tem que ter uma pessoa que conheça bem o que a gente tá fazendo. pra poder ter essa sensibilidade e falar, não, 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 peraí, isso aqui, isso aqui tá estranho. Isso aqui eu não sei, não. Né, então foi aqui o caso. Nós tivemos resultados interessantes. A gente consegue ver claramente o que é água, o que não é água. Porém, pelo padrão do NDWI, pelo que a gente pegou lá no site, não tá, aqueles valores não estão batendo muito bem. Mas, se você pega aqui, né, os valores acima, pelo menos acima de zero, já são bem úmidos, né. E alguns aqui a gente tem até muito próximo do zero, só que negativo. Que aí tá dando como área, que é a área de água mesmo, né, que a gente viu. E tá dando como seco, né, logicamente. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Essa é mais uma ferramenta de geoprocessamento que eu mostro pra vocês. Muito útil, muito prática também. Mas, como toda ferramenta, nada é perfeito. E a gente tem que estar muito esperto com o que nós estamos gerando. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.